e Informações chegando através do canal Fala Orofino e também do canal do Jota Barbosa de Orofino no YouTube a respeito dos estragos, dos prejuízos que tem causado, as fortes chuvas que tem caído em nossa cidade e na região, várias localidades, várias cidades, como é o caso aí que você está vendo nessas imagens que chega aqui na redação do nosso canal, essas imagens lá do bairro do Albertão, aonde acabou ali havendo um deslizamento, né? Ou melhor, um desmoronamento, ali foi um desmoronamento, o barranco inteirinho desceu, você está acompanhando aí nas imagens, né? Você acompanha nas imagens aí que o barranco inteirinho desceu, bloqueando aí o acesso do bairro do Albertão para o Itaguaçu, para o bairro do Itaguaçu. Então, veja que bloqueou mesmo, chegou bloquear todinho o acesso, a estrada que dá acesso do bairro do Albertão é para o bairro do Itaguaçu, né? Então, é ou inclusive os moradores estão pedindo providências, eu sei que está uma correria, está um Deus do Zacuda, né? A equipe rural, a equipe da defesa civil, está uma correria aí para baixo e para cima, porque a árvore caindo, ontem também teve uma árvore que caiu lá na rodovia MG dois nove zero, ontem à noite, né? Caiu lá uma árvore e a defesa civil foi lá com motosserra para liberar. Então, está uma correria, mas assim que possível, é o pessoal do bairro do Albertão está pedindo aí a providência no sentido de desbloquear esse acesso aí. Veja que quanto, quanta lama, quanto barro, né? Quanta terra junto com vegetação que acabou descendo aí, né? E inclusive nós temos aqui orientações passadas pelo Toninho da Defesa Civil, como agir nesse tempo de chuvarada, que o solo fica aí muito encharcado, né? Então, veja bem, atenção, observe os sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no chão, árvores, postes ou cercas, inclinadas ou embarrigadas, deslives ou fendas no terreno, levantamento do piso da residência, barulhos vindos do chão, como se fossem pequenos terremotos, se observar algum desses sinais de movimentação do terreno, saia imediatamente de sua casa e avise a defesa civil, corpo de bombeiros e os moradores da região. Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção próximas a você. São orientações passadas aí, eh, pelo nosso amigo Toninho, aliás, um abraço aí, eh, pro nosso amigo Toninho da Defesa Civil, sempre passando aí também orientações e informações, então é preciso muito cuidado, muita cautela, o tempo chuvoso parece que vai prosseguir, segundo as previsões meteorológicas, vai prosseguir, então é bom ficar alerta, é bom ficar de olho, é bom prestar atenção nessas orientações aí passadas pela, eh, pelo Toninho, pelo pessoal aí da Defesa Civil. São informações que nós trazemos aqui através do canal Fala Orofino e também do canal do Jota Barbosa de Orofino no YouTube, eh, vai dando o seu like, vai compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam, eh, também, eh, ficar sabendo dessas orientações e se inscreva no canal, precisamos de inscritos no canal, eh, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pela atenção e podemos voltar a qualquer momento ou em edição extraordinária, trazendo aí muito mais informações pra você, minha gente querida, um forte abraço do Jota Barbosa pra todo mundo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho